E diz-me amando aqui em todas as fraquezas De um dia a tua grandeza O que se vê no coração e sentindo Como o Espírito Santo de minha alma Não me diga a ti do som Eu adoro meu coração Que já se ouço, não tenho ação Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se atirar De fazer coragem De fazer coragem Espírito Santo Mora em mim Eu adoro meu coração Que já se ouço, não tenho ação Eu adoro meu coração 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 Me deixar Faça morada em mim 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 a paz do Senhor a todos, amém queridos a paz do Senhor a todos, amém queridos graças a todos quero agradecer a nosso Deus por permitir a gente estar aqui adorando Jesus com vocês nessa festividade linda que toda a glória seja ministrada a nosso Deus todo por Deus, a todas as lideranças aqui representadas esse colar maravilhoso, abençoado eu diria que Deus abençoe o meu Deus nós viemos para adorar Jesus quem veio para adorar Jesus? deixa eu ver quem é aleluia diga para quem está do seu lado assim ele, abata para o lado assim ele é grande eu sou pequeno aleluia quem concorda com isso? vamos dar uma grande 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 ele é grande toda a glória amor Obrigado.